E aí, tudo bem com você? Como é que passou a semana? Foi boa? Já se inscreveu no meu canal? Não? Vai lá, acessa as minhas redes sociais Junior Prato e se inscreva, e não esquece de compartilhar esse vídeo com algum amigo que está precisando ouvir falar de Jesus, tá bom? Mas entrando direto no assunto, a gente que é cristão há muito tempo fica atento com os acontecimentos que vêm ocorrendo no mundo, e tudo a gente linca com a volta de Jesus, já perceberam isso? Houve um assalto, é a volta de Jesus. Descobriram gente corrupta roubando, é a volta de Jesus. Houve um atentado terrorista, é a volta de Jesus. Tem pandemia, é a volta de Jesus. Começou uma guerra entre nações, entre os países, é a volta de Jesus. E assim vai. Tem gente que nem acredita mais nesse negócio de volta de Jesus. Porque desde que mundo é mundo, coisas ruins acontecem. E esses sinais que a palavra de Deus fala, acontecem há muito tempo. E as pessoas vão desacreditando disso. Mas tem uma coisa que eu tenho percebido que está mexendo muito comigo. Uma coisa boba para alguns, mas se você analisar profundamente, você diria, Jesus está voltando em breve de verdade. Sabe o que é? O amor de muitos esfriou. A palavra de Deus diz, o amor de muitos esfriará. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 24, a partir do versículo 10. Aqui Jesus está falando o que vai acontecer um pouquinho antes de sua volta. A Bíblia diz assim, Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês se lembram de quando a gente era criança? As famílias se reuniam, existia um respeito tremendo pelos mais velhos, principalmente pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos tios, não era assim? As pessoas se cumprimentavam na rua. Hoje em dia, se você olhar para alguém, é uma ofensa. A pessoa nem era cristã, mas existia um senso de moral muito mais elevado do que a gente tem hoje. As pessoas defendiam o que era correto, e não era nem porque Deus estava olhando, não, mas porque era certo fazer o certo. A malícia na cabeça das pessoas era muito menor. Para vocês terem uma ideia, eu moro nos Estados Unidos há seis anos, e eu conheci este povo aqui. O americano não tem a metade da malícia que nós brasileiros temos. Às vezes, muitos deles parecem até mesmo ingênuos. E eu creio que eles são muito abençoados por Deus por causa disso, sabiam? Deus é apaixonado por um coração sincero, sem malícia, como o de uma criança. Em Mateus 18, 2 e 3, a Bíblia diz assim, Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio dos discípulos e disse, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E o maior agravante neste texto é a palavra jamais. jamais. Jamais significa nunca. Antigamente as coisas ruins aconteciam, mas as pessoas tinham respeito e amor umas pelas outras. Hoje, a vida humana não tem mais valor para quase ninguém. E vocês sabem por que isto vem acontecendo? Talvez vocês digam, Jesus previu. As palavras do Senhor tem que se cumprir. Não, não é assim não. O amor vem esfriando por causa de uma palavrinha chamada desinteresse. E vocês sabem o significado dessa palavra? Desinteresse é a inexistência de curiosidade, indiferença, desprezo. As pessoas não se procuram mais, elas não se preocupam mais umas com as outras. Se afastam tanto umas das outras que é impossível amar alguém desse jeito. Não existe ligação, não existe relacionamento. O texto diz que o amor de muitos esfriará antes um pouquinho da volta de Jesus. E aqui nós temos uma estatística. Quando o texto diz o amor de muitos, aqui ele denota que muitos não são todos. Mesmo o amor de muitos esfriando, alguns manteriam o amor aceso. João 13,34 diz assim, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O que você vai escolher? Entrar para esta estatística e deixar que o seu amor pelas pessoas acabe? Ou desinteressar, se desinteressar pelas pessoas e se afastar delas? Ou você vai escolher se interessar por elas? Quando nós viemos para os Estados Unidos, eu e a minha esposa Adriana, nós tínhamos um grupo de amigos. Vivemos juntos todos os finais de semana e nos falávamos durante a semana quase todos os dias, por mensagem. E era dificílimo nós não falarmos durante a semana. E era muito difícil também nós não nos vermos aos finais de semana. nos preocupávamos uns com os outros, ajudávamos uns aos outros. Mas com o passar do tempo, nos afastamos e fomos perdendo o interesse uns pelos outros. Nesse domingo passado, depois de muito tempo longe uns dos outros, nós nos reunimos. Mas não foi a mesma coisa, posso te garantir. Parecíamos estranhos se reunindo pela primeira vez. É assim que o amor se esfriará de quase todos. Não é porque a outra pessoa fez algo de ruim com o outro, ou porque a pessoa falou coisas horríveis que o outro não gostou, ou porque houve briga, palavrões, desentendimento. Não. O amor se esfriará porque não haverá mais interesse das pessoas umas pelas outras. Quer coisa mais horrorosa que o desinteresse, o desprezo e a indiferença? As pessoas estão pensando somente nelas. E as coisas passaram a ter muito mais valor do que a vida humana. Na Ucrânia, as regiões civis são bombardeadas pelos russos sem se importarem com os moradores e suas casas. O governo da Ucrânia dificulta a saída dos civis para terem um pretexto de dizer ao mundo que os russos são assassinos. Em contrapartida, a Rússia não permite a entrada de ajuda humanitária para levar alimentos e comida para esses civis que são feitos reféns pelos dois governos desses países. Querem ver uma outra coisa? As mulheres são agredidas e mortas pelos seus companheiros todos os dias. Aqueles que deviam proteger são os maiores agressores. Filhos recém-nascidos são deixados às portas das casas ou até mesmo em latas do lixo. Há os montes por esse mundo afora. Uma estatística somente no Brasil diz que hoje existem 29.200 crianças e adolescentes em 4.500 abrigos. Em média, oito crianças são abandonadas por dia no país. Muitos bebês são encontrados ainda com o cordão umbilical. E se alguém disser que o amor não está esfriando, depois de ler esta estatística, esta pessoa vai me desculpar, mas eu vou dizer que ela é alienada. E vocês sabem o maior agravante nisso tudo? É que as pessoas perderam o interesse pela coisa mais preciosa de Deus, o ser humano. Esse é um terrível plano de Satanás para atingir o coração de Deus. Quanto mais nos desinteressamos pela vida humana, mais nos desinteressamos por Deus também. Esse é um plano maquiavélico, onde se afastando das pessoas, consequentemente, você se afasta também de Deus. Vocês sabiam que a cruz reflete o relacionamento dos seres humanos uns para com os outros e para com Deus? Os braços da cruz representam o relacionamento horizontal dos homens para com os homens. E o madeiro vertical da cruz representa o relacionamento do homem para com o seu Deus. Em 2 Timóteo 3, no versículo 1, a Bíblia nos diz, nos últimos dias, sobreveirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Como será chegar no céu e você olhar para Jesus e ele te perguntar, você não se interessou pelas pessoas que eu mais amo nessa terra? Que é a coisa mais importante que eu tenho nesse planeta? Você não se interessou? Como você vai se comportar? Como você vai responder ao Senhor Jesus? Parou para pensar? Lembre-se, o amor esfriará de quase todos, mas você não precisa fazer parte desse quase todos. Você pode ficar de fora desse quase e manter aceso a chama do amor, fazendo parte da estatística de Jesus, que colocava as pessoas em primeiro lugar, depois de seu pai, é claro. Uma outra coisa importante, vocês serão reconhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem de todo o coração, para mostrarmos que somos seguidores de Jesus, o povo de Deus precisa se amar. E ainda dizem que a comunhão na igreja não é importante. Como amar as pessoas e ser reconhecido como seguidor de Cristo se eu estou longe dos meus irmãos e longe de Deus e longe da minha igreja? Esse negócio de igreja em casa não existe. Não é plano de Deus que isso aconteça. É plano de Deus que as pessoas tenham comunhão umas com as outras e com Deus. O amor de muitos se esfriará, é o que diz o texto. Mas um pouco mais abaixo do capítulo, ele nos dá uma fórmula que diz assim, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. E esse perseverar significa perseverar e manter a chama do amor acesa. Existe interesse por você, o interesse do céu para te amar, para te dar esperança, de que ainda existe um lugar para se viver em paz e com muito apreço e amor por você. E vocês sabem o tipo de amor de quem estará entre os salvos? Preste atenção. Este vai ser o tipo de amor que estará no coração dos salvos, se preocupando com todas as pessoas, com o seu próximo. A Bíblia diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos ao Senhor que não nos permita entrar nesta estatística de que o amor acabaria para quase todas as pessoas. Nós não queremos ser quase todos, nós queremos ser uma exceção e mantermos o nosso amor pelo nosso próximo, pelo Senhor em nosso coração. Permita isso, Senhor, e que o Senhor possa nos ensinar e nos ajudar a manter o amor aceso em nossos corações. Nós te pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que legal que você ficou aqui comigo até esse momento do vídeo. Na próxima semana nós temos uma nova, um novo título, um novo tema, uma coisa muito legal que você não pode perder. Mais uma vez, vai lá, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eles estão precisando. Jesus é bom o tempo todo, eles estão precisando ouvir de Jesus. Compartilha com eles, tá bom? Um beijo no seu coração, uma ótima semana para você. Até mais. Tchau, tchau.